Se apresenta, anuncia a ordem do dia. Projeto de complementar 4-9-3-2015. A parte do novo deputado. Discussão. Tem votação. Aprovada. Como é? Você sabe o que é ordem do dia? Estou ordenando uma loja. Aqui, no plenário da Alep, ordem do dia é uma das fases da reunião plenária e também a lista de propostas, projetos de lei, resoluções e indicações dos parlamentares. A lista é definida pelo presidente da Assembleia e discutida e votada a cada reunião. Essa espécie de pauta das discussões traz dados sobre cada item a ser votado, como o número da proposição, nome do autor e um resumo do conteúdo da matéria. A ordem do dia também informa em que fase se encontra a discussão. Primeira, segunda ou redação final, que é a última etapa realizada em plenário antes da proposta seguir para sanção ou veto do governo. Uma curiosidade é que dentro da ordem do dia existe uma outra ordem. É que a análise das proposições segue uma sequência, dependendo se o texto está em regime de urgência, prioridade ou tramitação ordinária. Essa dinâmica muda a pedido dos deputados, quando se dá preferência à discussão de um projeto, se a votação é adiada ou se a proposta é retirada da ordem do dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto